São Petersburgo é uma cidade onde a história e o século XXI se combinam de forma brilhante. Além de ser um importante hub, em breve será também um destino a um clique de distância, graças aos vistos eletrónicos que serão introduzidos na Rússia no próximo ano. Polkavon, em São Petersburgo, é um dos principais aeroportos russos onde os passageiros com visto eletrónico poderão entrar no país. O melhor lugar para mergulhar na história da cidade é o Hermitage. No Palácio de Inverno, que em tempos foi a residência da família imperial russa, pode ver como era a vida esplendorosa dos imperadores e ver as famosas coleções de arte. O que é o único no Hermitage? É um excelente museu de cultura mundial, um museu enciclopédico. É uma enciclopédia escrita em russo, mas não apenas isso. Está escrita como a história da casa imperial russa, quando essas coisas e grandes obras de arte são colocadas nestes palácios. Estas obras-primas da arquitetura, e cada uma delas conta páginas da história da Rússia, todo esse conjunto cria a atmosfera única do Hermitage, e é por isso que atrai as pessoas. O Hermitage começou como uma pequena extensão do Palácio de Inverno, onde a Imperatriz Catarina Grande manteve a sua coleção privada. Agora é um dos maiores museus do mundo, com cerca de 3 milhões de obras de arte. As obras-primas de Rembrandt estão entre as joias da exposição permanente. Exploramos São Petersburgo, juntamente com Fábio Mastrangelo, diretor artístico do Teatro Musical da cidade. Apaixonou-se por São Petersburgo à primeira vista e mudou-se para aqui há 18 anos. Fala-nos dos locais da cidade que o inspiram. A Catedral de Kazan é um dos sítios favoritos. A Catedral de Kazan é mais harmoniosa, as proporções são ideais. Talvez seja a Catedral mais musical de São Petersburgo. A Fortaleza de Pedro e Paulo é também uma das fontes de inspiração de Fábio Mastrangelo, que é igualmente diretor artístico do festival All Together Opera, que se realiza aqui todos os verões e atrai milhares de espectadores de todo o mundo. Visitamos o restaurante Stachenschneider, onde os pratos têm o sabor da história, já que é um lugar com muito para contar. Fyodor Dostoyevsky, o autor de Crime e Castigo, costumava vir aqui participar em salões literários. Ainda não conheci uma única pessoa que tenha visitado São Petersburgo e não tenha regressado. Todos voltam. Aqui podemos saborear a famosa cozinha histórica de São Petersburgo. Estou prestes a provar pastéis de ganso com cogumelos e molho de arando. Um prato real que foi servido nos palácios de São Petersburgo durante as celebrações e recepções festivas. Requintado. Graças aos muitos canais, riachos e rios, São Petersburgo é frequentemente chamada a Veneza Russa do Norte. Mirko Zanini, dono de um restaurante que se mudou para aqui há pouco tempo, mostrou-nos alguns dos locais favoritos. Esta rua está cheia de edifícios históricos. A igreja de São Nicolau está relacionada com a Marinha. Vejam o canal de Krukov. É tão romântico. Há também muitos lugares novos e vibrantes na cidade. Um deles é a Sefkabel, uma fábrica histórica que se transformou num espaço criativo. O principal produto turístico da cidade é a atmosfera especial. Uma combinação de tudo, a história da cidade, a vida moderna, a arte contemporânea, o que acontece nos espaços criativos, as quatro estações da cidade, durante as quais há sempre algo de novo e inesperado a acontecer. A ilha Nova Holanda é um dos mais recentes destinos turísticos da cidade. Durante séculos pertenceu à Marinha e esteve fechada ao público. Agora esta área histórica foi transformada num espaço público cheio de vida. E como todos os lugares que visitámos em São Petersburgo, podemos sentir a atmosfera única da cidade que tem mil maneiras de surpreender. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti